Música Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Então gente, hoje eu vim regravar um vídeo sobre os hidratantes coringas Aqueles hidratantes que não brigam com perfume Hidratantes que tu pode usar em qualquer tipo de perfume Não são hidratantes sem cheiro Todos eles, a maioria pelo menos tem cheiro O cheiro fica na pele sim, dura um bom tempo Alguns até exalam bem Só que quando tu borrifa o teu perfume O que sobressai é o cheiro do perfume Seja qual perfume for, entendeu? Tipo, ele não mistura e ele não briga com o teu perfume Tu pode usar tranquilamente que não vai brigar, não vai mudar o cheiro Não vai alterar nada, caso tu não queira que o cheiro do teu perfume altere Vou mostrar aqui pra vocês quais são Tem uns bem coringas mesmo, que quase não tem cheiro E tem alguns que tem bastante cheirinho Vou começar por um que eu gosto muito de usar com perfumes mais cremosos Perfumes doces Por ele ter essa vibe, mas dá pra usar assim com outros perfumes Ele não briga o cheiro, apesar do cheiro ficar na pele por um bom tempo É um cheirinho gostoso Que é o Dove, manteiga de carité e baunilha Você sabe o quanto eu amo esse hidratante Se está focando direito aqui o nome, né? Tem um cheirinho de baunilha com chocolate branco Eu gosto muito de usar com perfumes cremosos Com perfumes nessa mesma vibe que ele Com perfumes com cheiro de chocolate Com perfumes assim Mas não é que te impede usar ele com perfume floral Porque ele não briga, já fiz esse teste De estar com ele e depois dar uma borrifada de um outro perfume E não, não mistura o cheiro Não briga, não se sobressai Nada O cheiro do perfume é o que é O destaque sempre Um que eu gosto muito de usar com perfumes florais Esse aqui é o Flor de Laranjeira, gente Da Nivea É um hidratante que eu adoro Ele não tem parabenos, nem parafina, nem petrolato algum Então, da Nivea, eu acho que é o único que eu tenho aqui que não tem parabenos O Dove tem, tá? Petrolatos Enfim E eu amo Ele tem um cheirinho floral adocicado Delicioso, delicioso, delicioso Eu amo usar ele com perfumes florais Mas também nada te impede de usar com perfumes doces O cheirinho dele fica na pele É um cheirinho mais suave Mas fica na pele sim Mas não briga com nenhum perfume que tu for usar Então, é um hidratante coringa Para te ter na tua coleção Que tu vai poder usar com qualquer perfume Entre outras coisas Outro que eu tenho aqui é o Orgânica Esse aqui também não tem petrolatos, nem parabenos Ele é orgânico Chá branco e gengibre Ele tem um cheiro floral branco Delicioso, levemente adocicado O cheiro dele é bem presente Mas quando tu passa o teu perfume Seja lá qual perfume for Ele não altera o cheiro do perfume E nem briga com o perfume O que sobressai também é o perfume E é uma delícia Vem bastante produto Encontra em farmácias, na Marisa Eu já vi que tem para venda também Eu encontrei o meu no supermercado E é super barato, sabe? Para ser um produto orgânico Inclusive, ele pode ser aplicado no rosto Um que eu gosto muito de usar Com perfumes mais frescos É um cheirinho que eu amo Para dormir, principalmente Eu consigo usar ele sozinho Porque ele tem uma boa projeção Mas quando eu passo um perfume Ele não briga com o perfume É o Johnson's Lavanda e Camomila Eu amo usar ele com perfumes mais frescos Até cítricos Ou coisas do tipo, tá, gente? Ele é uma delícia Consigo usar ele sozinho Ele tem uma boa fixação Uma boa projeção Mas ao passar o perfume O cheiro que eu sinto é só do perfume Então é outro que dá para te ter aí Como coringa na tua coleção Um que vocês estão cansados de ver aqui Eu sempre uso bastante ele Quando estou testando produtos É este aqui Que eu não sei se vocês vão encontrar O meu eu encontrei num Num lojão de R$1,99 Foi super baratinho R$6,00, R$7,00 A marca é Finescência De amêndoa doce com macadâmia Tem um cheirinho super suave Não briga com nada Tem um cheirinho mesmo de macadâmia Assim, é meio amendoado Até sinto um pouquinho de cheiro de coco nele Não sei se tem mesmo Mas é bem suave Não briga com nada Então é um que eu gosto de testar Outros produtos, outras coisas Enfim Tem petrolatos, tá gente? Da Nivea também Esse aqui também não tem petrolatos É o firmador Cheirinho de creme Nivea normal Como todos os outros Niveas aí comuns E vocês sabem que ele não briga com nada É aquele hidratante coringa Para usar com tudo Gosto muito desse hidratante firmador aqui Então uso com qualquer coisa Outro aqui Esse aqui é da Paixão, gente Esse é o Flor de Lótice Blueberry Eu sinto um cheiro adocicado Mas fresco nesse hidratante Que eu gosto muito Me lembra até uma lavanda Que eu não sei se tem Gosto muito do cheiro dele É bem fortinho o cheiro dele Mas quando eu passo perfume Ele não se sobressai, tá? O que sobressai é o cheiro do perfume Não briga, não mistura, nem nada É um cheirinho gostoso Eu gosto de usar ele com perfumes mais florais Ou mais frescos também Até adocicados Mas eu prefiro usar ele com perfumes mais florais Da Paixão também Eu tenho esse Romântica Que tem muito cheiro do Fantasy, né? Como muita gente sabe Coffee Seduction também Além de Boticário É o mesmo cheirinho Mas eu uso ele Combinam ele com vários perfumes florais Perfumes adocicados Com o Sexy Woman da Paris Elysees Eu já combinei ele com várias coisas Inclusive ele tá num vídeo aí Dos que eu gravei De combinando hidratantes com perfume E ele não briga, gente É muito gostoso o cheiro dele E não briga com nada Continuando na paixão Também tá aqui o Baunilha com Cereja Esse hidratante é delicioso Delicioso Eu amo, amo de paixão Usar ele com perfumes doces, gente Com perfumes doces Que tem notas Tipo de frutas vermelhas Essas coisas Ou nota de baunilha Ou perfume mais cremoso Mas dá pra te usar com perfumes florais Dá pra te usar com tudo Porque ele não briga com nada O cheiro dele na minha pele Fica bem mais suave do que o Flor de Lótus Fica bem rente a pele mesmo Então pra mim não tem problema Mas é um cheiro delicioso Tão gostoso Tão gostoso, gente Que eu sou apaixonada nesse cheirinho Até faz tempo que eu não uso Como eu tô naquela do Seca Frasco Eu tenho usado tanto aquele hidratante da Hidra Mais Que vocês quase não veem mais os outros hidratantes aqui Mas logo verão Inclusive tô devendo mostrar a minha coleção completa pra vocês Vou mostrar Já faz um ano que eu gravei esse vídeo Algumas coisas mudaram Outras não Uns acabaram Outros chegaram Mas vou mostrar pra vocês Acredito que semana que vem No máximo a outra Já vou conseguir fazer vídeo Das minhas coleções Tanto de hidratante Quanto de body splash Quanto os meus perfumes Poder mostrar tudo Como eles estão Fazer tour por tudo Pra vocês, tá? Outro que eu consigo combinar muito É o Intense Love Da Fitodermi Esse aqui Dá pra comer Todos que eu tô mostrando, gente Dá pra te combinar Com qualquer perfume Eu tô só dando dicas De que tipos de perfumes Eu prefiro usar eles Esse aqui eu prefiro usar ele Com perfumes mais doces Ou apimentados Tipo Por exemplo Como é que é o nome? Química de humor Da Natura Que é apimentado Gosto de usar ele com perfumes amadeirados Também Acho que fica muito delicioso É um cheirinho delícia Esse hidratante Mas ele também não briga com nada Na minha pele Tem petrolatos Da Paixão também Tem petrolatos Da Johnson's também Até agora Os que eu mostrei Que não tem É só os dois Niveas O Flor de Laranjeira E o Firmador E este aqui Da Da Orgânica, tá? Os outros dois Que eu vou mostrar Também tem Então tem mais dois aqui Um deles é o da Charme O Red Velvet Muito cheirinho De frutas vermelhas Mas é um cheirinho Também que fica Mais quente a pele Fica ali na pele Sim Mas não projeta muito Eu consigo usar ele Com vários perfumes Gosto de usar ele Com muitos, muitos perfumes Principalmente perfumes aí Que já tem frutas vermelhas Na sua composição Ou coisas do tipo Yes I am Esse tipo de perfume Assim, tá gente? O meu primeiro humor Também gosto de usar com ele Vários e vários perfumes Qualquer perfume Mais docinho Mais refrescante Qualquer tipo de perfume Porque ele é docinho Mas ele também tem Uma pegada Meia refrescante Esse hidratante Então eu consigo usar ele Com qualquer Qualquer tipo de perfume Mesmo, gente Todos eles Na verdade eu consigo E por último Mas não menos importante Agora eu tenho Essa versão Mas a versão tradicional Mais ainda, né? É o Nivea Mousse, né gente? De framboesa Com chá branco Ele tem um cheirinho Adocicado Mas bem leve Se adocicado É quebrado um pouco Por esse chá branco Que dá pra sentir Que ele tem uma Uma coisinha de chá Sabe nele Mas o docinho Predomina mais Mas é um cheirinho Que fica muito Sutil na pele Não briga com nada Consigo usar Com qualquer perfume Principalmente Perfumes doces Ou que tem essa pegada Também de framboesa Frutas vermelhas Também Mas dá pra usar Com qualquer Qualquer fragrância Seja floral Seja adocicada Seja o que for Mais suave Mais forte Com o que tu quiser Sem falar que Apesar Ele tem petrolato E alumínio Enfim Mas A pele Com isso daqui A gente fica Extraordinária Gente Sem comparações Parece um creme acetinado Até eu disse Num vídeo Pra vocês Que eu acho Que o que deixa Aquela sensação Que os cremes acetinados De um boticário Deixa É o alumínio Que eles tem na composição Porque o Nivea Mousse Deixa uma sensação Muito parecida A pele fica Extremamente macia Ele é um pouquinho Mais difícil De secar Tem que usar Uma quantidade Reduzida Gente É um perfume É um hidratante Que rende muito Pouca quantidade Tu espalha no corpo inteiro Porque senão Ele fica peguento E caso Tu espalhar bem Vai dar super certo Ele demora um pouquinho Pra secar Mas ele seca E a pele fica Extremamente macia E eu amo Prefiro O cheirinho do original Aquele cheirinho Cremoso Do original Eu tinha o do azulzinho Mais claro Mas os dois São maravilhosos E esses são os hidratantes Que eu tenho Que eu tenho Aqui na minha coleção Que eu acho Que são os mais Coringas Que dá pra te usar Com qualquer perfume Acho que a maioria De vocês encontram A maioria é encontrado Em farmácias Não tem nenhum Aqui caro De boticário Coisa do tipo Então Tem muita opção Pra vocês Baratinhas aí Então Dá pra combinar Assim Dá pra ter hidratantes Que dá pra te usar Com qualquer perfume E com cheirinho Maravilhosos Tá gente Então é isso Meus amores Espero que vocês Tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram Já deixa um joinha No vídeo pra mim Tá chegando agora Que eu te paraquedas Aqui no canal Gostou do conteúdo Se identificou Com o canal De alguma forma Já se inscreve E ativa o sininho Das notificações Coloca lá Em todas as notificações Pro YouTube Entender que tu quer Receber todas Tem muito vídeo Que tem muito legal Vindo por aí E eu espero mesmo De coração Que vocês tenham gostado Já deixa o meu joinha Não esquece do joinha Gente Que é muito importante Pro canal E é isso Amores Um beijão Pra vocês Gente Fiquem com Deus Até o próximo Tchau, tchau 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 Tchau